Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigar aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente começou a pegar umas províncias aqui, né, protegendo suas fronteiras. E eu estou esperando o Helmingard aqui pegar muro. Vai demorar três turnos, assim eu posso só sair aqui e continuar atacando as facções normalmente. É aqui com o Ultron. Poderia vir aqui dar uma pilhagem aqui, só para atrapalhar mais um pouco a Everland. Seria Vardo. Depois eu vou ali atacar Midland. Para atacar Palhares também, porque vieram me atacar várias vezes. Vamos só matar aqui. Vamos pilhar aí. Deixa eles aí. Armadura do destino. Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração. Que tem o seu destino atrelado ao dela. Muito boa esse game. Agora vai ter a rebelião aqui, né. Eu sinto que se eu for continuar cuidando dessas rebeliões aí o tempo inteiro com os meus exércitos, eu nunca vou conseguir fazer os objetivos da campanha, né. Então eu vou tentar dar uma ignorada com esses meus exércitos agora. Bom, aqui eu vou tirar esse que escravo aqui. Põe o monge da praga e fica seis desse. Quanto que gasto para recrutar um? É barato. Então eu tiro mais dois. Põe aqui. Catapulta é quinhentos. Dá para colocar uma. Mas por enquanto põe só isso, vindo. Aqui pode colocar... Lâminas envenenadas. Agora você não está fazendo nada. Além de ficar atacando as rebeliões. Tá, acho que aqui ninguém vai querer me atacar com esse exército aqui. Então eu vou vir aqui e ajudar a bater nos anões aqui. Porque a resolução automática está zoando, né. Eu vou destrói o cara aqui na ordem aí de vez. Armadura da Fortuna. Aqueles que veem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Hanaldi. São capazes de aparar golpes letais com a sorte. O cara aqui na ordem é destruída. E agora, Ikt, eu vou tentar mandar você... Lá para a região que tem o... O Quick, né. Na verdade, antes vou ter que destruir a Carcassonne aqui. Graças aos meus vassalos. Pode melhorar aqui lá, Cheque. Ainda não sei nem onde está o Arquion. Vou melhorar esse aqui. Aqui, pode construir esse daqui também para dar mais renda. E acho que eu vou mexer todo mundo. Gabronador... Cadê ele? Ainda não mexendo. Ah, eu não mexendo. Ele tinha vindo aqui pegar o tesouro, né. Dá a volta para cá. Tem que melhorar o seu exército também. Já dá para construir para abrir pistola. Então, no próximo turno, eu vou mudar também o seu exército. E você vai atrás do clã Ricto. O assassino está lá indo fazer scout para ver onde que o Quick está, né. Eu tenho que até ver aqui em cima se ele está vivo ainda. Só está aparecendo o símbolo do clã Ricto, gente. Então, eu acho que o Quick morreu. Porque ele sempre aparece na ordem das ações grandes. Então, o clã do Quick morreu de verdade. Não tem o que fazer. Então, eu só tenho o clã Ricto para subjogar. De scaven. Importante, né. Então, é isso que eu vou fazer. Então, tanto o Scroak quanto o Quick já morreram. O Império também está quase pronto para ser destruído aqui. Eu acho que o Caos destrói ele. Porque está sob cerco ali. O Waysmund. Provavelmente... Parece que está sob cerco, né. Então, provavelmente o Caos destrói o Império. Não precisa ir lá, não. Só quero atacar a Midland mesmo. Eu vou até pegar a cidade de Gorcel ali. Vou reforçar ela também. Que aí fica a mais estável a ordem pública de Marimburgo. Tem o Calo Mofoso também, né. Que segundo a história é um dos mais importantes. Então, acho que eu vou para cima dele. Eu vejo para cima do Quick. Só vai ser uma viagem para chegar lá. Porque eu vou ter que passar no meio do deserto do caos, né. E isso não vai ser muito legal. Porque eu não queria ajudar o Império. Batendo no caos. É só terminar de matar esse rebelião aqui. Beleza. Aparentemente ficou pronto aqui a parada da... Daqui. Então, acho que eu vou começar a conseguir a bomba também. Vamos lá. Eu vou tentar. Provavelmente não vai dar certo, gente. Mas... Vamos tentar. Está tudo aqui com o negócio de esconder. Mas eles vão detectar no turno seguinte já a bomba. Então... Olha o tanto de negócio de... Para descobrir o que eles têm, velho. 65, mano. Tá. Isso volta o Clareiro do Rei agora, né. Aí minha manutenção vai reduzir 2.500. Porque custa 500 para manter. O Alimento também vai descer um pouquinho. E demora 15 turnos para que a gente consiga construir a bomba para o completo. Então... É só ficar por perto aqui mesmo. A Fada Feiticeira já está aqui com um exército só de Fidalguinho. Para se meter calhada. Vamos lá atacar a Gorcel ali. Espera aí. Coloca... Pulo do Rato. Alcança já? Alcança. Não tem guarnição então não precisa nem se preocupar. Vamos pegar aqui no nível 4 que já vai para ter uma guarnição boa. Minha manutenção boa. Minha manutenção boa destruída. Minha manutenção boa destruída. Coloca isso daqui. Coloca... Hum... Bom... Já construí um negócio de prática pistola aqui né. Mas só para guarnição eu vou deixar nos dois. E aqui pode colocar um negócio de ordem pública só para dar uma força. Com o dinheiro que sobrou ai vamos gastar aqui nos reservas aqui de cima. Então no caso eu teria que construir esse... Ah... Está construindo já. Então não tem que gastar em nada. Com o Gabronador... Vamos substituir aqui umas ratalhadas. Vamos pegar aqui 4 práticas preciosas. Tira mais uma ratalhada. Uma prática pestosa aqui. Se esse exército deles se rebelar eu estou ferrado. Então vai ter rebelião aqui. Então vem para cá. Vamos melhorar mais um nível disso aqui e já controla a ordem pública. Aqui não sobrou dinheiro para construir. Então não tem muito o que fazer. Só vamos tentar aumentar a renda ai. Em cima, vou perder branque... Vou destruir cobrante. Então tem rebelião. Addolta a rebelião, fica aqui dentro não. Olha aqui já está tendo rebelião. Vamos ver o que que vai dar ai. Ah faltou botar o decreto aqui. Pode botar alimento... Bom... Ah... Vamos deixar um tempo atrás dela, pode tentar te dar petic e pra amar aqui. um ator bom, deu pra atacar as unidades uma vez da torre branca se atacar no próximo turno já dá pra resolver Por de acordo comercial com o Luthor, deve ter perdido a cidade É só pegar mais umas pragas tempestosas ali Uns relâmpicos dimensional com o Gabranador E já tá pronto pra mandar pra ir atrás do Pilar Hicto lá Bom, só queria fazer uma menção honrosa aqui ao inscrito Matheus Novamente Porque esse mod dos eventos que vocês viram aí Que apareceu no decorrer da campanha Ele se ofereceu com o cara que fez o mod Pra traduzir os mods pro português Então bem legal essa iniciativa Então parabéns Matheus Que também me ajuda, né Porque aí eu não tenho que ficar traduzindo na campanha Que vocês vão conseguir ler tudo Então muito legal essa iniciativa dele Porque a galera que faz mod não ganha nada pra fazer isso, né gente É tipo o meu canal pequeno, por exemplo Eu faço vídeo, só que eu não ganho nada pra fazer no momento Você só ganha se alguém for lá apoiar Porque muitos modders, eles usam o esquema de... Tipo um paddock, só que é o Patreon Que ele aceita em dólar Mas a maioria não ganha nada pra fazer o que faz Eles fazem realmente porque gostam Então isso é o mais legal de tudo Mas obviamente que ninguém gosta de trabalhar de graça, né? Olá meu vassalo É nada Mano, ele já tá nível 11 Por que ele não faz nada Ah, ele recrutou aí um... Um devora-corações, um Argor Vamos lá vassalo, vamos fazer alguma coisa Vai atacar as pessoas Vamos ver o poderão voltou Bom, ataca as unidades aqui de novo Acho que foi Coloca atacar as unidades de novo Acho que dá pra matar agora Excelente Você ir pra cá Ainda bem que eu pensei nesse negócio dos agentes aqui E ajuda tanto Tô de evitar algumas batalhas já com eles Vamos atacando as unidades Tá, demora dois turnos pra recrutar elas Então não tem muito o que fazer agora Bom A bomba já tá implantada aqui Teoricamente eles já descobriram Mas por enquanto não O único problema aqui que eu não fiz direito Que eu esqueci de calcular É o total que eu precisaria aqui de tesouro Pra fazer todas as bombas de uma vez só Então isso foi uma falha minha Talvez eu ganhe bastante dinheiro aqui agora Vou ver se eu consigo pilhar o castelo aqui Aí eu vou ganhar pouco Mas por pilhagem eu acho que eu ganho bastante Tá, o jogo está me dizendo que é uma batalha difícil Pra variar, né Vamos lá Provar o contrário mais uma vez Derrotando o Carcassone No castelo deles Ok Vamos atacar nessa parte aqui Porque eu já pego o centro da cidade ali Pra gente atacar eles Isso é muito importante Vocês fiquem aqui pra quebrar o portão Talvez o Cavaleiro Verde apareça A gente só vai descobrir daqui a pouco Eu não posso colocar ninguém aqui Porque tem pedras nessa parte da muralha Isso é meio chato Então Não é muito bom ficar aqui Porque eu vou ficar tomando tiro da torre Sem parar Porque não tem como eu subir Eu vou conquistar ela Então fica aqui vocês Dá pra atirar ali da mesma forma Aí Vocês atratadores Espera aqui É Vocês lançam as chamas aqui Aqui Snipers Pode ficar aqui atrás Beleza Começa Pausa Não persegue Não persegue Ninguém Também não Subam aqui Até o momento Nem sinal do Cavaleiro Verde Pode destruir essa torre Porque ela está atirando a gente Também quer estar só um tequinho Então vem mais pra cá Que você já desvia dela Se o tiro passar direto Não fica parado aí não Tá doido Não fica parado aí não Não fica parado aí não É hora de morrer Tá doido Fala feiticeiro jogando magia inútil aí Não vai Me impressionar dessa galera aqui Esses arpeiros Vem aqui batendo agora na talhada Pra cair na minha bait Pronto, dois exércitos caíram na baita, ainda vão ser flanqueados pelas costas pela roda da morte, porque estão se preocupando muito, ai bug da escada né velho, nunca vai ser arrumada essa bagaça, como que a torre está atirando aqui ainda? Ah, tem outra torre aqui, estou atirando nessa Entra aí agora, vamos pegar esses escudeiros da infantaria Bom, nossa galera está bem melhorada, então acho que vai ser bem tranquilo Talvez não tão tranquilo, mas... Precisa de fogo! Precisa de fogo! Sim! Vamos lá, não tem chance de atingir! Desculpe! Não tem como tancar essa roda da morte não velho, ainda mais bufada Vamos pegar os arqueiros deles lá Só passar por cima aí Tá, só estou indo para largar meus snipers Mano, sério, eu já pedi para você botar esse cara duas vezes cara Tem que ficar olhando para ver se coloca né Meu Deus gente Acompanha todo o processo porque senão a unidade não trabalha Tá vendo? Eu nem coloquei a galera no muro e já está acabando a batalha. Agora corre, arqueijo. Começou a atirar, corre. Corre, aceita os cavalinhos caindo aqui agora pro nosso globo... O que você tem aqui? O que você tem aqui? O que você tem aqui? Não tenho tudo! O que você tem aqui? É o último ano do globo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é que ele está fazendo? A gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso. Você está fazendo isso. Os cavalos estão seguindo. A gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso. Se eu tropei a Fala Feiticeira agora, acabou. Vamos mandar só uns foladores para pegar aqueles arqueiros ali. Pensa esquerda. A gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso. Você está fazendo isso. A gente está fazendo isso. Muita pessoa tem uma pessoa certa. Por isso ela tem uma fácil de atirar. Não vai vir aqui. Por isso ela estava em uma palestra. Vieram para o lado de fora das tantas, sei lá porquê, estão pedindo tiro. Ok, tá, vinte e dois mil já dá quase para pegar aqui o quatro que o negócio tem lá, preciso de cinco né, acho que não vou conseguir pegar o dinheiro. Bom, de qualquer forma eu vou pegar esse aqui, não vou construir nada ainda porque eu não posso gastar o dinheiro. Da onde que eu vou tirar agora esse dinheiro que falta? Vem aqui onde está a cidade do Gringor, eu vi que a galera está pegando umas cidades aqui. A Penhasco Negro ficou com a invasão lá dos Hobgoblins. Da onde eu vou pegar esse dinheiro, meu querido? Vem aqui, sem condições. Apesar de ganhar uma batalha, não tem nenhuma à vista. Se já tivesse o melhor de recrutar, eu vou pegar esse tesouro aqui, mas não terminou. Não tem um tesouro aqui perto de Marimburgo não. Tem uma caverinha de vinte mil ali né. Vou comprar ela. Não gostaria de ter que esperar de construir turnos diferentes, mas... Se é o que dá para fazer, então paciência. 15 turnos... E a bomba explodirá. Ou eu posso esperar o próximo turno e construir tudo junto, o que é melhor ainda. Porque se construir em tempo diferente, um vai pegar a cidade do outro e vai ser uma droga. Então eu vou esperar mesmo. É arriscado né, mas fazer o que? A claire do rei aqui eles não conseguiram descobrir, para minha sorte. Mas olha, eles não podem construir nada, para eu conseguir esconder a bomba. Porque quando eu coloco esses dois aqui, fica em 80. Só que se eles conseguirem qualquer coisinha, eu ponho um herói ali e pronto, já detectou. Um aqui, pode para uma muralha aqui. Provavelmente o Albert vai querer vir fazer gracinha né. Ainda mais porque o Gizorex aqui também está sem muralha ainda. Eu não vou nem construir nada em Gizorex, eu só vou guardar. Aqui pode deixar também. Tá, próximo turno eu pego a caveira ali de 20 mil e aí... Dá para fazer a bomba em todas as cidades já. E aí... A opá... A bênira... A 쉬a. A disappeared. Tá. A falta. A Brasil, até a hiệnória. E aí Caminhão subindo com tudo aqui 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 Eu nem estou em marcha, meu querido. Pronto, nossa cara. Sério, tem hora que esse jogo testa a paciência do ser humano, velho. Não tem como, velho. Eu não estou em marcha, velho. Eu tirei a marcha, meu Deus. Ah, velho, dane-se. Eu não vou conseguir construir a bomba em lugar nenhum mesmo, que vai tudo ser explodida por eles, então... Tanto faz, pode destruir a bomba aí, que não vai dar certo. Esse nerf que deram na bomba estragou ela. Agora é deixar o Ikit aqui, escondido, mais ou menos por perto aqui, até que a bomba seja destruída. Mas não dá tempo de ir ali para a Bordelô primeiro. É triste, viu? Bom, gabaronador, eu queria botar mais para a Acta Pestosa, mas felizmente meu dinheiro foi todo construindo as bombas. Então, você vai ter que esperar um pouquinho mais aí. Talvez dê para você pegar esse tesouro aqui, para a gente ganhar uma grana. E quem sabe funciona dessa vez. Ele vai lutar no modo de lutar. Power! Fala! Pronto! Mas eu vou responder aqui no agronegócio. Acabou que eu nem precisei da caveirinha lá. Dá para usar esse dinheiro que eu peguei agora. Então, só falta construir aqui agora, no Carvalho. Bom, então tá aí, eu dei uma bomba em cada assentamento deles Agora é com eles Eu vou até construir essa sorte de pegar uma pestilenta aqui também Eu vou jogar a peste em algum lugar muito longe daqui Porque tá se espalhando com tudo agora Então eu vou jogar essa peste Aqui, pra atrapalhar essa... Na verdade Pode ser aqui mesmo Vou atrapalhar os orcos ali O cara da cara caiu pra uma rebelião Ah, moto Perdão, mas não tem o que fazer, gente Quando vem moto assim do nada, é difícil prever Ah, meu querido, você tem que acabar com aquela rebelião ali E tá tão ruim aqui ainda Eventos, menos três População insatisfeita Ah, é Só que eu tava prezando, era feito de tirar a ordem porca mesmo Tá, passamos o turno mais uma vez então Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? Me pergunto o que acontece se você jogar com a facção de Veneno Negro e chegar a essa invasão com o Veneno Negro. Se você pode controlar os exércitos de Robb e Goblin seria interessante. Assim, é destruir sua economia, mas seria interessante. Mas acho que até o turno 100 você consegue o dinheiro pra manter. É que são muitos exércitos, né? Consigo e volte deu as caras. Lembrando que você pode votar na próxima campanha lá no Discord do canal. Se você quiser interagir mais aí com as próximas campanhas, né? Porque tem muita gente que vem aqui nos comentários falar que quer assistir tal campanha, de que tal facção. Só que eu faço sempre por meio de votações, né? Lembrando mais uma vez, pra quem ainda não entendeu. Eu faço só por meio de votações. Ou seja, eu posto lá as facções que faltam jogar e vocês decidem qual que eu vou jogar. Não sou eu que escolho. Não é uma pessoa só que escolhe. São a votação de todos vocês que vão lá no Discord votar. Então se você quer que seu voto seja contado, certifique-se de entrar no Discord. O link tá aí na descrição. E clicar lá em qual facção você quer que vote. No momento, as facções que ganharam foram os Orcs e os Guerreiros do Caos. Então agora tá rolando a votação de qual senhor dessas duas facções vocês querem que eu jogue. Então agora tá rolando a votação. Tá, eu vou ter que lutar essa rebelião aqui, gente. Então eu volto já já. Ok, voltamos aqui. Vamos jantar eles. Basicamente, eu mandei os assassinos pra fora do muro junto com os Orcs e matei o exército inteiro. Mas vamos dar. Tivemos mais rebeliões. Qualidade do produto garantida. É sempre bom testar uma nova poção antes de soltá-la contra o inimigo. Então aumentou o dano de projetos e o alcance das equipes de armas aí. Que é muito bom pra gente. Por enquanto, ainda não destruíram nossas construções de bomba. Mas esse fio de esperança que o jogo está me dando não me agrada muito. Eu sei que não vai durar. Só mata aqui. Vamos reforçar aqui também, porque nosso vassal não sabe cuidar, né? Sem problema. Peraí, bandeira oivante. O tremular dessa bandeira lembra de horrores não contados. Inimigos que podem ouvir... Inimigos que podem implorar pela sua libertação de suas almas atormentadas. Mas eu vou colocar... Vamos colocar esse daqui. Aqui com o nosso domar coisas. Volta pra cá. Aqui vamos ver se consigo terminar de montar esse exército logo. Já enrolei muito com essas rebeliões aqui. Tira esses três aqui, põe três aqui, tira essas duas aqui, põe dois relâmpagos, se bem que põe um relâmpago, e vamos deixar alguns faladores de perseguição, porque só parar que ter pistola e relâmpago não vai dar muito certo, vou substituir também esses, essa catapulta que é uma peste aqui, pode melhorar esse daqui, esse daqui também, que aí já pega a unidade que falta após o exército do ZRIC, tá tranquilo, até o momento, tá todo mundo já mexi né, está em marcha, não, não tá, tá, eu realmente espero que dê tempo que a gente construiu a parada aqui e explodir a cidade deles, porque seria bem chato, ah não, pera, o Durrto já destruiu, essa facção já destruiu, o Carvalho dos Tempos já destruiu, Cléria do Rei ainda não, é impossível gente, só Cléria do Rei que vai explodir, o resto é impossível, eles nerfaram muito essa bomba, Caramba, era um negócio tão legal de usar, tem que achar um mod que desnerfe ela para voltar a ser útil, é um negócio roubado, mas demora 15 turnos para explodir a bomba, 15 turnos, você deixa imediatamente a bomba ser descoberta, velho, fica difícil né, podia colocar assim, tipo, sei lá, cada turno aumenta em 10 a chance de ser descoberta, aí tipo, no último turno, aí é quando você tem tipo o alerta, ó, descobri aqui a nossa cidade subterrânea, no último turno que vai explodir a bomba, seria o melhor jeito de fazer, do que você deixar desde o começo a bomba no alerta máximo de que vai explodir, você tem que deixar, tipo, crescendo gradualmente, né, como se a bomba, sei lá, estivesse acumulando pedra dimensional, aí chega no último estágio e você detecta, ó, tem uma cidade subterrânea embaixo da sua cidade, o que você vai fazer? Mas não, eles fizeram de um jeito que não tem sentido nenhum, não entendi, não que eles vão arrumar isso um dia, eu duvido muito, mas, enfim, né, eu acho que o cara é muito melhor desse jeito que especifiquei para vocês, a verlanche foi destruída, o cara aqui é azul, está com um cara com oito picos, coisa rara ver os anões pegarem oito picos, viu, no meio dessa guerra toda que teve ainda da invasão, estou surpreso que o caçador conseguiu pegar, ainda não wolltest, por vezes nós trazemos allt underground e ainda nós... sei lá ainda que não deixamos decer, convos helping, está usando umaua pequena携eta que você consiga a asaciação, faz com uma então vim mesmo que paretrans itensужikam tempted não precisa ser alguma forma, Minha Mina, Izrik. Durante o banquete, enquanto inimigos eram devorados e panças, eram ostentados diante de Dioris Invejós, um dos seus senhores de Geassigaba, em alto e bom som do spoiler que coletou. Dentre os itens, é uma relíquia de grande valor. Tomar de uma vez, aí a gente desfala o rabo dele e perde a liderança, mas a gente pega o item. Deixar a Kesel vou lutando, ele pode perder a lealdade, mas a gente ganha a licuada tributária. Vou tomar e pegar de uma vez, ele perde um pouco de liderança, mas de boa. Tecnologia pesquisada. Planos engenhosos. Pesquisa o seguinte itens para avançar o perverso e intransigente esquema dos skaves a um outro patamar. Aumentou mais ainda a capacidade de alimentos nossa. Rabo esfolado. Contrariar os superiores nunca é uma boa ideia. Realmente. Saques, saques, rebeliões, blá, 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 sempre a mesma coisa. O que é esse bastão aí? O que ele dá de bom? Esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos de magia, mas em detrimento do seu usuário. Ok. Não falta muita tecnologia para pegar, então agora vamos pegar... Pega esse aqui, que vai melhorar as rodas da morte, esfolador e as parágrafas tempestuosas. E as equipes de arma também, que ganham armadura aqui aparentemente. Bom, com o Ikti agora eu teria que fazer o Cirque Marienburgo de novo, né? Que já está com 15 de guarnição. Mas espera aí que eu já vou fazer. Impressionado com o Marienburgo. Conseguiu voltar com tudo. Bom, aqui já tem relâmpago, então se você está caindo não tem problema. Aqui também já tem. O Gorsell põe uma muro ali. Bom, aqui dá para recrutar a parágrafa tempestuosa, então deixa eu aproveitar e mudar um pouco esse exército aqui também. Vamos tirar essas quatro aqui. Pega duas dessas, duas dessas. Acabou os slots. Aqui... Vamos pegar pelo Global mesmo. Tira essas duas catapultas e garrafas de aqui. Tira essas duas retalhadas. Eu dei um tapa no fone sem querer, então desculpa se você ouviu um tapa. Pega mais um desse. E... Acho que quatro esfoladores, vai. Só para ficar daquele jeito. Vamos ficar com quatro artilharia, quatro esfoladores, oito infantarias. O senhor com a espada de Kenny na roda da morte. Está ótimo. Esse exército aqui já está forte o suficiente para brigar com... Com os outros lá em cima depois do Klericto. Então vou ter que matar as unidades aqui de novo. Coloca aqui mesmo. Com medo de ser uma solução automática. Tem hora que é capaz dela fazer eu perder ainda. Mas cada batalha de circo que eu possa evitar, eu agradeço. Assim, das rebeliões é óbvio. Porque eu adoro batalha de circo. Mas... A gente está, sei lá, dez partes lutando com rebelião, né gente? Chega uma hora que cansa. Põe uma muralha aqui. Vai ter rebelião aqui, mas o... O outro está aqui com qualquer coisa. E dá tempo, porque vai demorar três turnos. Então, de boa. Construir esse negócio aqui. Nosso Senhor da Praga já movimentou esse turno? Já. Então, agora eu só volto a atacar o Bordelot aqui. Então, vamos lá. Vamos botar quatro ratinhas mesmo, não precisa de tanto não. Talvez eu use uma bomba nuclear aqui, só para matar a saudade. Essa arma... Ok, 30 eventos de magia, é o suficiente. Catapultos, vamos ficar aqui, porque agora tem como subir aqui no começo do portão. Então, fica aqui vocês. Grupo um. Ikt, com suas rodas, fica aqui na frente para quebrar o portão. Relâmpagos. Um destruir as dois, então fica aqui. O outro aqui. Os snipers, vou deixar... Deixar um grupo aqui no meio, para acertar... Por cima das rodas da morte depois. O outro fica aqui. Atacalhadora, vamos esperar aqui atrás, para não ser alvo da torre, lançar chamas também. E acho que é isso. Então, começa. Pause. Ikt, vem quebrar aqui. Vocês vêm para cá. Você quebra essa torre aqui, você quebra essa. E se tirar os globardeiros. Vem aqui para trás também. E aparentemente, o relâmpago está no alcance da... Da outra torre que ele tem que tirar. Vocês também vêm mais para cá um pouco. Vem aqui para cá um pouco. Vem aqui para cá. 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 Abandonaram a torre ali, aparentemente, então de boa. Vem aqui para cá. Vem aqui para cá. Vem aqui para cá. A gente consegue explodir aqui Só vem, junta aí gente Junta pra foto, junta pra foto galera Tem muitos aqui né, mas eu vou focar nessa parte aqui do portão, que tem mais gente Dá uma bombinha só pra matar a saudade Portões destruídos Uma coisa que tem que tomar muito cuidado aqui é porque Temos o problema lá do cavalo verde tem anti-grande né, igual ao break também Então por esse motivo específico, equipes de armas vem pra cá, ataca gradadora Vocês podem continuar atirando lá dentro que não tem problema não Quem está conseguindo tirar velho Cadê minha ataca gradadora que não chega? Só vou colocar aqui ó, colocar uma aqui Na frente Nossa chama também pode se aproximar aqui De preferência subindo aqui no muro Eles também podem subir aqui Bom, tem um grupo de arqueiros atirando aqui na minha infantaria Deixa eu pegar ele de surpresa aqui Vai ficar tomando flecha é um saco Vai ficar tomando flecha é um saco Vamos ver se estamos aí atirando como estamos Atirando estamos, só não estamos atirando no lugar certo né Porque vocês não vão acertar esse paladino nunca Também tem coisas possíveis de ser mortas de preferência Tá, gota gradadora subiram aqui Rikki, vamos dar uma ajuda aqui com magia Vamos franquear essa galera aqui Vamos franquear essa galera aqui Vamos franquear essa melhora Vamos posicionando aqui vocês Bom, grease chamas e vocês tem um ângulo perfeito para queimar mais essa galera aqui no muro Então, por favor Literalmente é só vocês ligarem essa lança chamas E espirrar nos caras ali Então por favor, vamos lá Agora pegou Sim, sim Frenesei com todo mundo Vem incomodar o Albrecht Ele vai querer focar o Wicked Desce aqui a rota cargadora Também desce aqui Também desce aqui Ficar aqui no meio Só sobrou o Cavaleiro Verde Vem todo mundo passando o Cavaleiro Verde Demorou para conseguir aqui Se posicionar na muralha Mas finalmente Vou acelerar aqui Porque é só pegar o centro da cidade Ou o Cavaleiro Verde morreu Que vier primeiro O que acontece quando você Não põe modo guarda Nessas catapultas Elas vêm para dentro da cidade Agora ele foi metralhado Então ele vai morrer rapidinho Agora ele foi metralhado Então ele vai morrer rapidinho Bom, pegar de volta Você não pega Albrecht Porque sério Meu vassado te entregou a cidade de mão beijada Mas eu não vou fazer isso Mas eu não vou fazer isso E nem vou agregar para eles de novo Porque eles não merecem Vai ter rebelião Vai ter rebelião de novo Aqui no Vale da Gaia Acabou de sair uma rebelião Já vai ter outra Mas enfim né Vou só passar o turno mais uma vez Que o vídeo já está Meio grandinho E aí a gente encerra por hoje Mas na próxima parte eu acho que vou fazer a última Com a gente porque Como não tem muito clã De scaven grande para subjulgar Eu acho que eu vou literalmente Só que o clã Mofoso Vou tentar chegar lá na próxima parte né Se eu ver que está muito turbulento Caminha ali até chegar lá de caos Sei lá Eu vou ver o que eu faço Mas eu vou tentar pelo menos Pegar o clã Hicto e o clã Mofoso Eu acho que dá para fazer isso em uma parte Se não pelo menos umas duas A gente vê Que explodir até o Loren Impossível atualmente Realmente esse negócio da bomba Já ferrou tudo Então vamos passar o turno aqui Lembrando não esqueça de entrar no Discord do canal Caso você queira participar das votações Da campanha Que é muito importante Quanto mais votos a gente tiver Mais acirrada fica as votações Porque se tiver as mesmas pessoas Votando sempre O resultado não fica tão variado Quanto poderia estar né Afinal temos aqui 600 inscritos agora né Finalmente chegamos E embora eu não tenha colocado isso no vídeo Muito obrigado a todos aí Que ajudam Compartilhando o canal Ajuda deixando o seu joinha E clicando no sininho A gente só está crescendo esse canal aqui Graças ao esforço de vocês né Porque eu só subo os vídeos Mas quem realmente compartilha E começa a falar disso com os amigos São vocês Então muito obrigado a todos aí Que tem ajudado o canal Desde que eu comecei Vocês são demais Vocês são demais Ah e lembrando também Que você pode me seguir Lá na Streamcraft Que é onde eu faço lives Então O link também está aí na descrição Entra lá e me dá um follow Que a gente está Quase perto de liberar A carta de De fã lá do canal De fã clube Você pode ficar ostentando ela no chat Lá Para o caos e os vampiros Estejam tomando em pé inteira Eles vêm para cima de mim E aí Que leve foi distribuída A Skyndorff Onde é a Skyndorff mesmo? Ah tá Bom, rebeliões para todos lados Para variar Saques para variar para todo lado Rebeliões eminentes Para variar para todo lado Vamos aqui, coloca Roubar tecnologia Bom gente, então eu vou encerrar Essa parte por aqui, porque o vídeo já tá meio grande Na próxima parte a gente vai continuar aqui Destruindo Bordelô, né, que falta só uma cidade E aí eu vou começar a ruxar Lá pra cima do clã Mofoso com o clã do Ikt O clã do Ikt, não O exército do Ikt, o exército do Macoisas, pra gente ir lá e tentar Subjulgar o clã Mofoso E com o exército do Caburonador e do Izrik pra subjulgar O clã Ikt, eu vou tentar Vou tentar ignorar o máximo possível dessas rebeliões Porque elas não estão nem conseguindo destruir minha cidade Eu só tenho que ficar lutando o mesmo tempo inteiro Mas tranquilo, isso aí eu tô cortando pra vocês não ficarem Revendo a mesma batalha toda hora Então gente, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Ikt, Garra e tchau